Bom dia! Sabe dançar? Não? Mas andar sabe, né? Todo mundo sabe andar. Tem muito ritmo que dá pra andar. São passinhos curtos, eu chamo de pisa-pisa, e você faz a graça com o corpo logo em cima. Você pode ficar pisando, pisando no lugar, pisando, pisando, pisando e rodando o corpo, pisando, pisando, seguindo pra frente, pisando, pisando pra trás, ou pro lado, ou pro outro lado. Muito fácil! Qualquer um consegue dançar, isso que eu vou mostrar. E faz mil graças depois, tá? Presta atenção que é um pisa-pisa, tá bom? Ligando a música, lá vamos. A música, lá vamos. A música, lá vamos. Pisa, pisa e faz uma graça em cima. Pensa em pequenos pulinhos. Pisa, pisa e faz uma graça em cima. Pensa em pequenos. 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 bêbado, vamos ver como é que fica, certo, pinga da boa, eu vou acelerar aquele vídeo lá em cima, porque o cara fica falando, falando, e aqui quem pode falar é só o bêbado. E aí, rapaz, e aí. E aí 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 A pinga fica doce. Basta uma dentada. Que a bebedeira passa. Tá, mais uma. Tama delícia. Ó. Já não estou mais bêbado. Aliás. Em nenhum momento eu estava bêbado. Isso aqui é água. E água. É para tomar dois litros por dia. Eu tomo dois copos, três só. Tá errado. Eu vou ver aqui quanto tempo tem esse videozinho. Como é que eu vejo? Foi assim? Eu não sei. Para, então. Vou parar. Achei quantos minutos tem o vídeo. Tem 11 minutos e 45 segundos. Velho fica olhando aqui embaixo e o tempo está em cima. Vou movimentar mais um pouquinho. Para mostrar que eu não estou bêbado. Tá? Sou palhaço. Tchau. 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 Voltei. Vamos encerrar. Vou encerrar. Pode? Vocês não mandam, vocês estão aí longe. Eu pego e... Aciono aqui, ó. Já era.